Nem sempre a ansiedade pode ser ruim para você. Quando você percebe que você está ansioso, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem e que você vai então tentar perceber o que é para você poder resolver essa situação na sua vida. Agora, o que não pode é você deixar essa ansiedade crescer, não conseguir entender de onde ela veio e ela ficar cada vez mais crônica e presente na sua vida. Olhe bem para isso. Hoje vamos te contar algumas coisas que você precisa saber sobre a ansiedade. Ansiedade é um estado que o ser humano fica, aonde ele passa a ter um estado de tensão, ele muitas vezes sente medo de algumas situações, ele sente desconforto e ele pode ter algumas repercussões, tanto físicas quanto psicológicas. A causa da ansiedade pode estar ligada a várias situações. Pode ser desde uma causa genética, como também está ligada a situações de vida, e podem ser situações tanto de trabalho ou situações pessoais. E também ela geralmente está ligada bastante à questão do estresse. O estresse, ele traz de fato, na maior parte do que o indivíduo sente, situações de ansiedade. E esse estresse, ele pode ser um estresse que a pessoa consegue lidar adequadamente com ele e resolver rapidamente, ou ele pode ser o estresse muito permanente, no qual essa ansiedade vai cada vez mais aumentando e trazendo repercussões para o indivíduo. O paciente, ele pode ter, com outras causas físicas do estresse, ataque cardíaco, aquela respiração ofegante, suor. E esses sintomas, inclusive, num primeiro momento, a pessoa pode até ligar isso a questões cardiológicas. Se você for ver o transtorno de pânico, que na verdade é um transtorno de ansiedade muito grave, ele vai trazer essa percepção de taquicardia, de transpiração nas mãos, de boca seca, de respiração ofegante. E isso, num primeiro momento, pode parecer um sintoma cardiológico. E a isso vem associado a outras questões. Então, sempre é importante você investigar realmente o que está causando isso em você. Ponto de vista psicológico, geralmente, tensão, que pode até se repercutir numa tensão muscular, insônia, irritabilidade e medo. Medo constante de situações que, às vezes, nem sempre seriam situações que trariam um medo na realidade para ele naquele contexto. A ansiedade, se você for pensar, na verdade, nenhum indivíduo vai ter ansiedade zero. Isso não existe, como a pessoa também não tem um estresse zero. Então, sempre uma dose de ansiedade, desde que você consiga perceber o porquê você está ansioso, o que está levando você àquilo, ela vai te ajudar a resolver questões do seu dia a dia. Novas situações, mudança de trabalho, mudança de casa, também é comum acontecer isso. O ser humano, ele tem sempre um tempo de adaptação quando ele vê novas coisas acontecendo na sua vida. Isso pode trazer um estado de ansiedade. O importante é você tentar perceber, né, se aquela ansiedade, a partir do momento que você se ambienta naquele lugar, ou que você consegue manejar aquela situação que você está vivenciando, que é nova para você, você vai se adequar e vai ter um equilíbrio emocional melhor. Agora, se isso começar a sair do controle, aí sim nós temos que ficar preocupados. O paciente ansioso, ele pode, de fato, manifestar essa sintomatologia. E quando essa ansiedade, ela vai ficando crônica e saindo de controle, você vai ter uma chance de ter uma depressão muito maior. Porque a ansiedade, ela traz muitos pensamentos de medo e pensamentos ligados a emoções negativas. Então, aquela ansiedade constante, quando ela se torna crônica, que é o que nós chamamos muitas vezes de ansiedade patológica, ela pode levar o indivíduo a desenvolver uma depressão. Alguns sintomas de depressão podem até ser similares a esses sintomas de ansiedade. Então, é sempre importante você avaliar a situação. Nós temos um índice de 24% de ocorrência de depressão em decorrência de quadros crônicos de ansiedade. A pessoa, às vezes, ela consegue manejar melhor a sua vida, talvez dentro de casa. Então, ela tem um contexto que ela está mais ambientada. No trabalho, ela pode se sentir mais ansiosa pelas cobranças, por aquilo que ela tem que entregar, por metas a serem cumpridas, mas isso é muito relativo. Então, tem pessoas que se organizam melhor no trabalho e vão melhor no trabalho, onde essa ansiedade se controla mais, e em casa não. Então, nós podemos ter ambas as coisas, a pessoa se descompensando em casa ou se descompensando no trabalho. Quando você sente esse quadro constante, essa ansiedade constante na sua vida, e você começa a ter situações que você não consegue lidar, é importante você procurar ajuda. Então, procurar ajuda de um psicólogo, procurar ajuda, talvez, de um médico até um psiquiatra também, é importante que ele vai compreender melhor a situação pela qual você passa. E, como nós sabemos, cada pessoa vai ter o direcionamento de cuidado diferente do outro. Então, é importante você se olhar, né? E uma coisa que ajuda muito é trabalhar o autoconhecimento. E isso você pode trabalhar, por exemplo, num processo de terapia psicológica. O autoconhecimento, ele vai trazer muito ganho em relação a você ter percepções sobre você mesmo e como você pode agir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto